Bom gente, na nossa videoaula anterior, aprendemos a instalar o Arduino. E, seguindo essa linha da robótica, vamos aprender hoje a instalar o Fritzing. O Fritzing é um simulador que vai permitir que nós montemos circuitos no próprio computador, sem componentes físicos. Então a gente vai ver que é possível montar vários circuitos usando o Fritzing. O nosso foco hoje é a instalação do programa. O uso do meu, você pode ver no site oficial, em pesquisas na web e em futuros tutoriais. Então vamos lá, colocando a mão na massa e aprendendo a fazer a instalação do programa. Abrindo aí a internet, fritzing.org, entramos aí no site principal. Aqui mesmo você vai encontrar muitas informações de como funciona, de como trabalhar, alguns exemplos aqui. É importante também você ver que você tem vários exemplos de projetos aqui no próprio site. Mas o que interessa para a gente agora é o que? É o download. Nós vamos baixar, instalar e configurar aí o aplicativo. Bom, vamos baixar então a versão 7.0, que saiu em fevereiro de 2012. 32 bits, que é o nosso caso aqui. Se o seu for 64, ok. No nosso caso, 32 bits. Dá um cliquezinho aí, aguarda o download. Ok. Quando o download terminar, a gente vai ter aí então o nosso arquivo baixado. Beleza? Então vamos minimizar aqui. Neste caso aqui, download terminado. O que a gente vai fazer então? O mesmo processo que a gente fez com a linha. Descompactar e detectar automaticamente os subpassos. Clicando aqui, aguarda um pouquinho. Esperando aí o procedimento terminar. Ok. Já apareceu aqui para a gente a pastinha do Fitsing. Ok. Estamos aqui com a pastinha sendo descompactada. Terminou todos os arquivos. Beleza. Já temos aí o nosso Fitsing bonitinho para ser usado. Ok. Beleza. Estão aqui. Vamos fechar essa janelinha. E criar o atalho para ele também no menu iniciar. Então, novamente, botão direito. Editor. Simulador. Vamos colocar ele aqui em ambiente de programação. Novo item. Simulador de circuitos elétricos. 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 Feito. Simulador de circuitos elétricos. Ok. Ok. Na descrição, coloque o que você quiser. No meu caso aqui, vou colocar a mesma coisa. Em comando, clicando aqui no cantinho, vou apontar para aquela pastinha lá e abrir esse arquivinho aqui, que é exatamente o que permite o Fitsing funcionar. Ok. Beleza. Vamos criar aí um íconezinho para ele. Bom, eu vou escolher um aqui. Você pode ficar à vontade aí, procurar, criar o seu. Eu vou colocar um ícone que eu acho legalzinho aqui. Vou colocar esse aqui. Você fique à vontade. Coloca o que você achar melhor aí. Ok. Salva. Beleza. Fechando. Agora só falta testar, né? Vamos testar. Simulador de circuitos elétricos está aqui. O meu atalho que eu acabei de criar. Dá um cliquezinho. E... Prontinho. Já vai carregar o sistema para a gente. Só aguardar mais um pouquinho e o sistema vai ser carregado. Pronto aí. Pode botar em tela cheia. Como a gente pode ver aqui, ó. Tem vários aí, né? Até a plaquinha do Arduino já está aqui também. Para a gente simular circuitos aí. Companhia. Tá? Então, como vocês podem ver, já está instalado e rodando. Beleza. Bom. Só que ele está em inglês aí. Vou ensinar para vocês agora um macetinho para colocar em português. Tá? Então vamos fechar aqui. Não vou salvar nada. Opa. Bande save. Beleza. Vamos lá, então. Abrindo aí a partinha home. Professor. No meu caso aqui é a partinha que foi descompactada. Translations. Aqui dentro eu tenho, ó. As... Traduções. Só que por algum motivo, não sei dizer qual, ele não consegue enxergar o português aqui, ó. Então a gente vai fazer um macetinho para que quando ele enxergue o inglês, ele automaticamente enxergue o português. Então vamos fazer o seguinte, ó. Clica aqui. Botão direito. Renomear. Renomear isso aqui, por exemplo, para esse nome aí, ou o nome que você quiser, tá? Isso não vai importar muito para a gente agora. Renomeando. E... Vamos fazer o seguinte, eu pegar o português aqui, ó. P-T-B-R. Ctrl-C. E Ctrl-V. Ele vai permitir que a gente cole ele aqui dentro, tá? E agora a gente vai enganar o sistema. Falando que esse aqui é o inglês. Pronto. Ficou assim, então, ó. Coloquei para esse nome aqui. Pronto, ó lá. O que ele fez, então? Ele colou outro português BR, porém com o nome que eu dei. Então ficou aqui, ó. Fritzin underline ENG.QM. Isso aqui, na verdade, é o meu português renomeado para inglês, tá? Fechando aqui agora. Vamos abrir de novo. Programas vocacionais. Ambiente de programação. Simulador de circuitos elétricos. Beleza, vamos conferir aí e ver o que que deu. Pronto. Ok. Beleza, vou ficar enregando. Bom, e continua em inglês ainda. Porra, não funcionou? Calma, calma. Vamos lá, ó. Preferências. Linguagem. Aí, já era para estar em português, né? Por algum motivo, não sei dizer qual, ele não aceita aí o português. Então, vamos colocar em inglês. Que é aquele português que nós acabamos de renomear lá. Dá ok. Fechando. E abrindo de novo. E a mágica vai começar a acontecer. Assim, espero, né? Que corra tudo bem. E ele já fique lá em português para a gente ver. Pô, beleza aí. Aí. Em português, traduzido, bonitinho, tá? Então, esse macetinho aí a gente aprendeu aqui em volta de redonda. Com o tempo de uso, né? Demorou um pouquinho para a gente aprender alguns macetinhos aí. Isso aqui é um excelente simulador, tá? E você vai poder fazer vários circuitos aí com a protoboard aí, sem ter a própria protoboard na mão. Então, você já pode começar a trabalhar com os alunos aí. Ok? Bom, essa foi a nossa videoaula ensinando você a baixar, instalar e configurar o simulador de circuitos fritzing. Eu sou o Sérgio Graças, coordenador técnico do MTM de Volta Redonda. Até a próxima!